E aí, cara, beleza? Pô, antes de mais nada, queria pedir perdão aí das outras vezes que fiquei estressado aí contigo. Acabei pensando, cara, e não tem por que eu ficar estressado aí só porque tu não sabe nada de música e não sabe nenhuma música, assim, né? Então acabei refletindo e peço desculpas aí por isso, beleza? Beleza, beleza, cara. Fica de boa, fica de boa, tranquilo. Só tenta ficar mais tranquilo, entendeu? Fica mais calmo, cara, relaxa. Não, não, tô bem mais calmo, tô de boa. Mas me diz aí, o que que tu tá tocando hoje aí? Pô, então, cara, eu tava vendo algumas músicas de São João e tal, né? E aí, tava tocando isso aqui, ó. Pô, São João, né, cara? Pô, tem várias, tem várias músicas boas. Essa daí me lembra muito aquela. Pô, acho que tu tá falando dessa aqui, ó. Pô, essa é braba demais, mas não é essa não, cara. Não é, não, não é, não. Ó, tá perto, hein? Então deve ser essa aqui, ó. Pô, essa também é clássica, hein? Mas não é, não, não é essa não. Calma, então pode ser essa aqui, ó. Ó, moça bonita, teu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é... Não. Não é essa, não. Então pode ser essa aqui, ó. Vamo lá. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita, é demais Dona da minha cabeça, só a raiva, né? Que sempre cresce quando a gente se junta, né? Não é possível, cara. Pera aí, calma, calma, por favor, cara. Pode ser essa aqui, então, ó. Por favor. É, pra reparar os danos, né? Aos danos auditivos que eu recebo quando eu tô junto contigo, né? Pera aí, cara, pera aí. Então pode ser essa aqui, ó. Olha só. Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Pô, eu tô morrendo de saudade De paz e de alguém que saiba das músicas, pelo amor de Deus. Pera, cara. Tem mais uma. Tem mais uma. Pera aí. Então é essa aqui, ó. É essa aqui, pô. É essa aqui, ó. Quer saber, cara? Hoje eu vou fazer diferente. Me dá o violão aqui. Beleza, vamo ver. Me dá aqui, rapaz. Vou te ensinar pelo menos uma música, né? Pra te aprender alguma, né? Porque, pelo amor de Deus, cara. Presta atenção, hein? O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João Acende a fogueira Do meu coração Aprendeu?